Por méritos na quadra, dominante, o Brasil está de volta às Olimpíadas. Em um dia impecável, a seleção brasileira não tomou conhecimento da Letônia e de uma arena com 12 mil torcedores em Riga para vencer de ponta a ponta por 94 a 69, carimbando a vaga para Paris 2024 no basquete masculino. Bruno Caboclo, um monstro no ataque e na defesa, foi o MVP do campeonato. Léo Mendel foi o MVP da final. Além deles, o Hertas, Jorginho, Gui Santos, Benite e Lucas Dias estiveram em um dia incrível. O Brasil retorna nesta segunda de Riga em voos separados, de acordo com o destino de cada atleta, após 30 dias de treinos e jogos. A comissão e os jogadores terão agora dias de folga e se reapresentam em breve para treinos fora do país e provavelmente um amistoso antes da estreia em Paris 2024, diante da dona da casa, a França.